Para continuar a animar este primeiro dia de Carnaval, temos agora o bailinho Os Ribarinhenses. Comigo tem o Sr. José Luís. Este ano há 65 grupos a sair no Carnaval. Acha que isto é uma prova viva de que o Carnaval está bem vivo? Em primeiro lugar, boa noite. Obrigado à Avitec. Está vivo, o Carnaval está vivo, jamais morrerá. É uma festa, para mim, a melhor que se faz na nossa ilha. Em teatro popular é algo impressionante. E vai continuar, vai continuar, porque já há muitos jovens a participar. Isto não para mais, isto não acaba. Como é que este grupo vive o Carnaval? Ah, muito intensamente, muito intensamente, muito mesmo. E um mês antes, um mês e uma semana juntamos, muita festa, muita comida, muita bebida, muita alegria. Também faz parte. Oh, isto é uma loucura. Qual é que é a maior dificuldade de organizar uma dança, um bailinho? A maior dificuldade é muitos elementos com problemas no seu trabalho, problemas no dia-a-dia, dificuldades financeiras em participar, porque isto tem custos, tem sempre custos. Os apoios que nós temos não cobram as despesas. E há pessoas que gostam muito de participar, mas que não têm condições financeiras para tal. É a grande dificuldade. E alguns deles bons músicos, boas personagens, mas infelizmente há algo a travar essa publicidade de participarem no Carnaval. Dizem-me há pouco que este grupo, enquanto grupo e não enquanto o nome do grupo, já saem juntos no Carnaval há sensivelmente sete, oito anos. Sim, penso que sim. O que é que vos motiva a sair ano após ano? É o amor ao Carnaval. E que amor é este? É um amor carnavalesco que está dentro de nós, que é um bichinho que começa a arruir, porque o Carnaval está aí, o que é que vai ser? Que é um telefona, já tens uma ideia? Isto ferve, isto ferve, é uma coisa impressionante, é uma coisa impressionante. E um cheirinho do que é que nos vão apresentar a seguir? Nós vamos apresentar a seguir uma brincadeira que se passou na Ilha Terceira, bem recentemente, não sei se teve conhecimento, dos telefonemas que foram feitos para a casa de pessoas com mais idade, por causa do aparelho para ouvir bem. Que os velhotos tinham para se apresentarem ao pé da igreja, que instalam a carrinha para fazer um teste, aos ouvidos, e é baseado nisto. É uma brincadeira. O senhor é avelhinha? Eu sou avelhinha, e é a ovelhinha, eu até ouço mais ou menos, o velho não ouve nada e fica tudo sem ouvir, é engraçado. Muito obrigada. Vamos então ver o bailinho Os Ribarinhenses. Custa caro ouvir bem, é o tema, autor Rogério Rebelo, cantigas de Hélio Pereira, música de Tibério Vargas, tem 22 elementos e uma duração de 40 minutos. Ai, saudades que a gente tinha desta tia Ermelinda, não tinha? Você está má? Esta tia Ermelinda é Coca-Cola, é um disparate. Mas ela então não pensa que está mais perfeita do que eu, que a minha caramalheira está melhor que a dela. Também não tem Jacoba, tem marido para enterrar. Não, graças a Deus. Olha para a ciência. Há aquela, a marida aparecida, afinal a Maria desaparecida, aquela mulher é com má flor humana, cá dela. Ainda tem pachorro, é para sofrer, e para já não perceba ela a falar, e depois ainda não sei. Olha, não sei, não quero saber. Ah, encontrei aqui o neto da tia Jerónima de Jus. Ah, que eu tenho filho para casa, não é? Ah, que foi hoje a mãe, amor. Ah, sim. Coitado. Agora não sei. Tem pena de ti, meu rico pequeno. Ah, a mãe vai apresentar, amor, da mãe. Olha, tu não é uma esbardante, eu queria baixo. Olha, tu estou cansado, eu vou mais ver para aquilo. O nome na qual diz nada contigo. Nada. É, aparecida, desaparecida. Aparece, desaparece, já vaste embora. Ah, 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 como é que a tia Melinda disse? Como é que ela disse ao outro? Ah, ela que se vai estar. Não sei, já não me lembra. Ah, ah, basta. Ah, adeus. Bem, agora vamos ter o bailinho Os Ribeirinhenses, acho que é assim, não me enganei. Custa caro ouvir bem. O autor é o Rogério Rebelo, cantigas do Hélio Pereira, música Tiberio Vargas. Tem 22 elementos e uma duração de 40 minutos. Até já. Aplausos 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 Esta aqui é a terra-mãe Quem aqui passear vai Se apreciar o que dá A nossa terceira vela Depois volta ao seu lugar Pode nunca mais voltar Mas jamais se esquece dela O assunto ensaiado Pode ser brincadeira Mas podia ser passado Mesmo aqui na terceira Brincando com a situação Sem ofender ninguém Chegamos à conclusão Que sai caro ouvir bem Ai, paciência O que estou a ver aqui no Facebook? Ah, avanções, morroi Morroi o 25 de Manoel João Ai, paciência, morroi o rei de Moate O melhor de todos que a gente tinha nessa terra E agora o que é que vai ser dos todos? Há, 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 já sim Há, já sim Morreu o 25 Quem? O 25 de nosso Manoel João da nossa freguesia E o roi de Moate Morroi? Morroi Ah Ah, o que é que morrou-lhe? Morrou-lhe cancerou-se, cancerou-se dos discípulos. Dizou-se bem. Ah, acho assim. Isso que horas é que são? Hã? Que horas é que são? Já são horas da nevoela. Oh, mulher, sei lá de nosso, João, vê tu ir para a janela. Ah, já situa-vos tanto, Moal. És surdo nem um pneu de um trato. Ela muda isso para aquele canal que dá o casamento de lavrador. Já estou farto de lavradores. E de tanta gente a aparecer. Eu quero ver a RTP Açores que é para ver se amanhã vai-se voar. Ah, há, 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 já sei. Tem ali uns belos atores. Tem uns que até consolam a vista. Tanto no casamento dos lavradores como dos casados à primeira vista. Ah, tem-lhe umas achas assiadas. Gostas muito de os apreciar. Mas, olha, tenho as batatas greladas e hoje não é que as vão-se a mié. Ah, Jacinto, tu em novo só querias era descanso. Sempre foste um malandrão. Agora que o fechei para balanço é que o gorelo te dá pensão. Oh, vizinha, dá-lhe licença. Olha aí ela, amor. E estava à demorada essa não a vim para Porta Dente. Oh, vizinha, está tudo bem. Está a luz, não vejo? Olha, eu vim aqui saber se vocês tinham um golinho de hortelã para mim fazer uma acerdunha. Eu podia ter vindo de manhã, mas parecia-me bem que tinha. Ah, mas agora cá, não faz mal. Tu não tenhas custo de incomodar. Eu tenho ali bastante um quintal. Anda cá que eu vou-te dar. Sá, tatelo e merda. Não pode que a casca de um ovo. Quando vê aquele canhão mal lavado, fica que parece um golo novo. Já chegaste. Porquê é que estás a rir? A nossa vizinha vai fazer uma assurda para o almoço. Ah, eu já sabia. Eu não sabia que ela tinha uma tatuagem de pescoço. Há, 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 já saíte. Como é que tu foste ver o pescoço daquele coirelo? A hortelã costuma crescer, é mais retonché. Ela ajoelhou-se à minha... araçou-se à minha frente para apanhar um golo mais grosso. E eu, sem querer de repente, dei de cara os pescoços. Ah, há, há, já saíte. E onde será cada nosso joão? E já não o vejo abecuado. Não, não, não. Foi ao pé de Portoão. É só o continho a mejeado. Fui lá mais para dentro e... Pé da rua foi. Ah, já saíte. Tu és surdo como portão. Quando a coisa não te convém. Ah, já saíte. E vi nosso joão a passar. Mas e estou cá com o mal porcentemente. Oxalá que nosso joão não esteja a trabalhar e vá-se embora horrendemente. Ah, joão. Ah, joão. Para para aí, joão. O que é que tu estás a fazer, joão? Olha as sapatilhas que eu comprei para o nosso joão. Ai, abenuitas. E que tal? Epá, essas sapatilhas andam. Olha, posso-lhe andar mais um bocadinho? Não, joão. Não, joão. Olha o ritmo e domínio garantido, joão. Não podes fazer nada. Tens que estar sempre deitado, joão. O quê? É para estar sempre deitado? É, é para a gente não perder o ritmo e domínio, joão. O som sempre deitado. Olha, o telefone não tocou. Eu vou ver se é uma coisa importante, está bem? Não, joão. Deixa de estar. Tem pá, vá lá nos dedos. Há, já sinto... Vá o telefone. É, é, é. Eu estou mais perto do que eu. Eu vou para a cama. Vá-te na terra, filho. Vá-te na terra que estás cansado. Está bem? Hum... Está bem? Sim? É... É o Jacinto da Rosalinda. Quem é que está a falar? Olha, muito boa tarde. Quem é, Jacinto? Quem é? Esquiúte, não sei quem é ainda. Nada disso! Olha, muito boa tarde. Nós não falamos ainda. Se eu tenho tempinho para me escutar. Está, está... Está aí uma tarde linda para uma pessoa se deitear. É Jacinto? Quem é, Jacinto? Alves-nos a linda proma-se do avó, deita-te os dentinhos! Deixa-me falar com este homem! O senhor é que não me está a escutar, acho que não me entendeu. Está bem... Ah, Jacinto, quem é? A minha raiz de pardo! Olha a minha mulher que vai falar que ela é o vermelho do que eu! Pega lá e afoga! Pariu! Estou! Já sabes quem é? Ah, Jacinto, está a calar, Jacinto! Estou! Estou aqui! Quem é que fala? E sou a Rosalinda Bequilde! O meu marido nunca se cala, mas pão via e pão canuto! Olha, muito boa tarde, Sra. Rosalinda! Eu queria a convidar! Se não houvesse nada em contrário, a senhora está disposta a vir experimentar um aparelho extraordinário? Ah, acho que é muito obrigada! Já sabes quem é? Há Jacinto, por alma dos dois, está a calar! Vá para o diabo que te carregue! Há, assim, muito obrigada! Agradeço o seu conselho! O meu Jacinto anda meio avariado, mas não precisa de nenhum aparelho! Não, a senhora é que não deve ter percebido, por ter algum barulho ao redor! É um aparelho para o seu ouvido, para que a senhora possa ouvir melhor! Há, mocio, que não seja temeus! Em percebi muito bom! E saí de um lugar bem jeiteu-se para o senhor meter este aparelho que está! Ah, Rosalinda! O que é, Jacinto? Diz aqui no jornal que o cemitério da Conceição tem queixas! Queixas de quem? Há de ser desmortes, que hoje é que moram louros! Há-me fazer muito barulho, dizem naquê? Há Jacinto! Me está calado, se fazes favor! Já sabes quem é? Não sei! Me está calado! Sim! Pagaste o que contou o seu padre este ano? Há Jacinto! Sim! Ah, senhora Rosalinda, para que esta atitude? A senhora que toma outro jeito! É porque eu juro que pela sua saúde, nós somos uma empresa de respeito! Ah, senhor, que respeito até podem ter! Muito acima de comum! Mas o senhor vai ficar agora a saber que aqui não mete aparelho nenhum! Ah, minha senhora, tal ideia não tinhas! Estamos só a convidar! Por acaso a senhora tem alguma vizinha que a queira acompanhar? Está, por acaso tem uma vizinha! Ela agora não está porque ela... Oh, vizinhos! Já chegou! Não sei, senhor! Ah, vizinha! Oh, vizinha! E vim a saber, para acabar a minha surdinha, se tinha só o filho para me emprestar! Tem! Tem de fino e tem de grosso! É! É aquilo que o melhor que desejas cá! Ah! As fontes zapatilhas lindas! Oh, vizinha, essas zapatilhas andam! Ah! O que a vizinha está a fazer aqui? E vim a ficar sal fino! Sal? Bom! Bom! A vizinha sabe porque é que o mar é salgado? Não! Oh! Tem muito bagalhau de muro! Ah, senhor! Sim, sim! O senhor está aí? Estou, estou! O senhor desculpe, mas esta casa é uma casa de gente dolo, senhor! Ah, senhor! E tem aqui uma vizinha ao lado! Então diga para ela acompanhar e pode trazer mais alguém! Nós aqui queremos é pessoas que queiram vir experimentar o aparelho de ouvir bem! Ah! Resolindo a cada vizinha! Ah! Não sei! E agora onde é que mete o sol? Ah, já sei! Tá! Onde encontrares um buraco carrega para cima, já sei! Ah! 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 Olhe o professor vai assim de moenda! Só quem não quer é ficar mau! O senhor sabe que a minha vizinha ainda deve na venda às compras que fez para o Natal! Oh! Sra. Rosalinda então muito obrigado! Eu fiquei muito mais esclarecido… Ah! Fequeu, senhor. E ficou… E ficou desde já aqui marcado uma consulta para si e para o seu marido? Ah! 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 Está, vá. Fica insistente, vá. Haja sim. Sabes quem era? Sabes quem era? Nunca me disseste. Era um doutor. Para te meter um aparelho no ouvido, para tu ficares a ouvir melhor. Não é com esta ideia de então que as vão meter aqui alguma coisa? O que é que tu achas de a gente ir à uma consulta? Ó doutor! A gente pode desmantar, se a carrinha quiser pegar. Vá pegar, vá pegar! Vá pegar, vá. A seguir? Há, sr. Jornal 100? Faça o favor de entrar. Ora, viva, muito boa tarde. É um prazer os receber. Ah, senhor doutor, deixe o guarde. O senhor está a gordo com sol à venta. A senhora sabe, são coisas da vida. Também é o pesar da idade. Ah, senhor, e cá estou muito abatida. Deves ser dom-me de arte. Oh, e o senhor como está? Passou bem? Sente-se aí se não se importa? Não, não, não. Não vem mais ninguém. Está a moço, chapo. Ah, Jacinto, mas que conversa é essa então? Tu não deves estar bem. E o nosso pequeno João não é ninguém. João, vai chegar daqui um momento. Não se demora sequer um segundo. Ela está a fazer exercícios de aquecimento e não é nada do outro mundo. Sente-te, sente-te. Como o João sente? Sim. O que foi, João? Ah, João, o que é que foi um desibiu-se? Dois gatos roubaram a carrinha. A nossa carrinha? Ah, e viste a cara deles? Não. Não viste a oficial? Também não. Ah, paciência. Ah, mas vocês fiquem descansados que eu tirei uma trícola. Ah, já saíte. Se não funcionou-se foi e lhe dizia que ele não era discreto. Ah, paciência. Ah, João, salta para as sapatilhas e arranca-te atrás da carrinha a ver se há pães. Não lembro. Então eu vou, está bem? Ah, Jesus. Ah, quem vou morrer? Ah, quem vou esticou por mim? E se alguém vai dizer que isto é trabalho de exploração infantil? Ah, senhora Rosolinda, não é preciso desmaiar. Tenha calma, por favor. Ah, doutor, qual de hoje é que vai ser o primeiro a experimentar aquele aparelho inovador? Ah, não, 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 não. Sei tudo, sei tudo. Ah, 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 seu doutor, era para ser mesmo assim. Sim. É. Que ele é quem surte como um pneu. Mas nervosa como aí me sinto. Acho melhor ser ele. Chico não vai afrentar. Sim, senhora. Então eu vou passar as pontas. Primeiro eu vou colocar isto a pôr... Ah, João, o que é que aconteceu, João? O que faz, João? Apanhar? Ah pá, acho que é para tirar as áudas, mas não consigo apanhar a carrinha. Paciência. Ah. Que pessoa para casa viu o meu pai aí? O nome do pai? Do filho e do espírito do sonho. Ah, senhor, o nome do pai? Do filho e do espírito do sonho. Do seu pai? Ah, do meu pai. É, 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 bicudo. Bicudo. Isto está limitado. Para ali, faz sempre o que eu vou focar como a casa da sua mãe. Ah, senhora Rosalinda, eu vou colocar este aparelho muito bonito. Depois eu vou ligar para que a senhora ouça um apito. Sim, senhor. E para que seja tudo perfeito e com o planeado, se apetear do lado direito, a senhora levanta a mão deste lado. Sim, sim. E enquanto a consulta é feita, se por acaso acontecer algo de diferente... Ah, eu levanto a perna direita e percebi perfeitamente. Ah, minha senhora. Isto para dar bom resultado, a senhora tem que me escutar. É para levantar a mão do lado que eu vi ir apetear. Pois, pois. Isto são máquinas modernas. Isto deve custar o dinheirão. Não é preciso mexer as pernas. É só levantar a mão. É. Para dar bom resultado, é só as mãos, por favor. Sim, senhor. Eu vou aqui mais ao lado atender a outro senhor. Sim, senhor. Ah, ah, já sei. Estás-me a ver? Olha como eu estou de frente. Ah, mole empregado, isso não sei daqueles só de ver para a frente. Ah, senhora Rosalinda. Ah. Está pronta para começar? Estou, sim, senhor. Podemos prosseguir? Sim, senhor. Ei, se for preciso ajudar, a senhora tem a custa a pedir, está bom? Ah, não, não, não. Isto são máquinas delicadas. Tem que ser feita, é por um profissional. Ah, ah, senhor. Minha mãe já tem muitas peças a variar. Deixa variar mais uma, a faz mal. Ah, João, não se mexe aí. Isto não é nosso. Ah, 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 Rosalinda, estás-te aqui para tirar as medidas ao aparelho? Ah, 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 ah. Ah, 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 já sei. O que é que é só que está aqui a falar, Jacinto? Hã? Ah, Jacinto... Eu estou a dizer que o exame foi um sucesso. Ah, Jacinto, e o que é que é só que está a falar, Jacinto? Estás a perguntar à pessoa, sério? Muito obrigado por vocês terem colaborado. Eu agora só vos peço. Vão ter que esperar só mais um bocado. Ah, Jacinto, que é tão surda que morres de pô. Ah, Jacinto, que eu não vou-se nada que me pedi. Ah, Jacinto, que eu agora é que dou valor. O que foi que me aconteceu? Ah, Rosalinda, é que é só para tu estende. Tu não gostaste da experiência? Também já ouviste bastante. Olha, agora a paciência. Ah? Amanhã se não se foi, vai fazer botões. Ah, meus senhores, tome em calma e ouçam o meu canceiro. Põe este aparelho. Só resoluí? Ah, o problema ficou logo resolvido. Ah. Psss, 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 psss. E estão a ouvir as feições geles. Ei, não sejas a mão. Deve ser, talvez, no topo, que é aqui mais pés. Ah, que isto foi humilhar. E nunca ouvi tanto. Santo Antônio Consógo. Ah, o seu doutor é mesmo um sótro. Ah, seu doutor. Ah, tu és um sótro. Oh, Rosalinda. Eu sou só um profissional dedicado a ouvir. Com três mil euros e tal, o seu problema ficou logo resolvido. Ah, ah, Jacinto, esse aparelho não está a trabalhar abaixo, Jacinto. Ah, ah, Jacinto, esse aparelho está aqui. Oh, Rosalinda. Eu também não o vi. Isto até pode ser um atolúcio. Mas empresta-me isso para aqui, que é que é para perceber o que é que ele disse? Espermoita, espermoita, Jacinto. Vem, vem. Sim. Eu acho que não estou rouco. Mas para que o senhor também fique esclarecido, com três mil euros e pouco, o problema da sua esposa ficou logo resolvido. O que é que ele disse, Jacinto? Os aparelhos estão escutoados. Ah, o que é que ele disse? Já não há aparelho. Ah, 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 senhor doutor. Será que com os comprimidos o problema não se resolvia? É porque a gente, os dois vendidos, nada é essa quantia. Mas fica o escolho a valer mais que a cabra. Dá cá, dá cá o aparelho, dá cá o aparelho. Mas vês-te isto na caixa que é. Este aparelho é fora de comum. Ah, e então? Garanto que melhor não vão encontrar. Mas este preço é só de um. Se quiserem dois, o preço é a de broar. E agora meus moleite? Ah... Não apanhei. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah seu doutor? Sim. Ah? Ah, é. Ah, é, só doutor. Essa situação, eu vou resolver de pelos. E assim é? Ah? Porquê é que só temos um ceféu? Ah, pois é, pois é. Essa situação eu vou resolver depois. O senhor sabe que em casa temos um ceféu e dá para os dois. Ei, e eu? Tu como andas muito depressa com essas chapatilhas? Ora, é num conto de um cerrado. Aqui e ali vais-te ser rascado. Está bem, nosso esforço? Vá-te deitear para a gente não perder o ritmo de meio domingo. Está bem? Ah, 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 seu doutor. Diga, diga, diga. Será que eu podia levar o aparelho para experimentar e depois a gente decidir? Pode. Ah, mas tem é que despachar porque a vossa vizinha é já a seguir. O quê? Aquele corão está lá fora e já não queres nenhum desconto. O aparelho vai agora e pronto. Dá-lhe senha, seu doutor. Oh, não, não, não. Agora é que eu vou te ouvir. Ah, 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 zinha. A minha mãe tem um aparelho novo. Para que és, João? Para viver, hein? Ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah. ah ah, ah ah, ah, ah 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 Ah, 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 Rosalinda, eu tive a pensar, eu pensei nisso um dia inteiro. Como é que a gente se vai a desarrascar para amanhã aquele dinheiro? E já vem aqui despequendo. Ah, Rosalinda, tu estás virada de uma vez, está ruim. E aqui também que tu queres. Mas venhas para esse. O que é que tu disseste? Eu estive a pensar. Ah, pensei nisto o dia inteiro. Como é que a gente se vai a desarrascar para arranjar aquele dinheiro? Ah, 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 Jacinto, e já pensei no assunto. Ah, pega lá, pega lá para ouvir. E já pensei no assunto. E já encontrei uma solução. Vamos fazer um conjunto para tocar nas festas de verão. Oh, essa ideia até que não me espenta. Ah, o que é que estás a dizer? Ah, pega lá. Diz. Essa ideia me espenta. Isso vai ser lindo, certamente. O Ivo Silva também canta e não é mais discreto que a gente. Ah, pega lá. O Ivo Silva também canta. Oh, canta lá a merda nenhuma. Ah, mas olha, tu tens esses pensamentos. Eu sei que não podes ser contrariada. Mas agora, e com respeito a instrumentos? É cá, por mim, eu não aceito cá nada. O Ivo Silva é um valente. Oh, vem perfeitamente. Epá, tu és o meu salvador. Ai, que tal espetáculo. Ah, já sei. Estás ouvindo bem? Muito bem. Ah, ah, João. É, estou ouvindo o barco a chegar ao feial. Ainda longe melhor que tu. Mal longe. Ah, 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 João, quanto é que compraste aquele aparelho? Quanto é que estou? Quarenta e cinco sonhos. Muito mais barato que eu tenho. E houve melhor, não houve melhor? Houve muito melhor. Ah, ah, João, e não é que queira aí, João. Olha que se tu és apanhado a trabalhar, ah, João, vamos perder o ritmo e de menos, João. Ouve a tua mãe a falar, João. Mas se for para tocar umas músicas calmas, o rapaz pode tocar um bocadinho. Nem tocar, nem bater palmas. Ele fica bem quietinho. Não podes fazer nada. Nada, João, não podes fazer nada. Vou fazer queixa, vamos perder o ritmo e de menos. E que instrumentos é que é para te coar? Tu já tens a ferramenta certa. E vou-me-se coar. Tu vais ficar da boca aberta. Pega lá, pega lá com a corana precisa. E vou-me-se coar. João, João, tu fica quietinho. Ouve a tua mãe. Opa. Ah. A gente não vai fazer com jude nenhum. A gente vai fazer um bailinho que é que dá subsídios e dá mesas para a gente comer. A gente vai fazer dinheiro para pagar o aparelho, está bem? É, homem, será que isso vai dar certo? Isso não é ideia de tua mãe, não vai apostar. Ah, sim. Oh, da maneira que essas rapatilhas andem, é para dar a volta às questarias, é o fogoete. Está bem? Na tarde aqui. Está bem. Mas vá com jeito. Olha que destes dias a polícia anda por fora. Se o Barcelos te apanha. O Zé Bando, está bem? Tu vendido não a dás para a multa. Vou-te prestes. Está bem. Vê-se na Tepid. Isto, rapaz. O vizinho. Ah, vizinho. Alcensa, meu amigo. Como é estás? Estou bom as expostas, tio. Estou que é um dos. Estou cada vez mais nele. Uma vez. O que é que tu tens aí na cabecinha? Ah, isto é uma homenagem à Yangra Patrimón Mundial. É o bico da memória. Olha, sim. Memória tem faltado à gente. Eu vim a saber. Como é que estás a safar com essa engenhoca nova? Ah, estou a me safar muito bom. Sabes, até podes me ouvir falar aqui, é o segredo. Isto, o único defeito que tem é que a cara comete medo. Ah, pô, os policiais que ainda comprou, hein? Olha, isto é um chique, mas pronto. Dizem que a resumência consistou para o doutor fazer um desconto. Ai, que tal povo descará. Quem foi o que te contou? O aparelho até é afiado. A gente nem sequer pagou. Ai, até que pode ter sido. Não me leves a mal, por favor. Mas dizem que ela tem ido fazer umas visitas ao doutor. Olha, olha a vizinha aqui. Tu andas assim para o redor. Tu disse que é, sabes o que é que eu ouvi. Olha, pega-me lá que é para o Luís Melhão. Ah, o que é que se passa aqui, vizinha? O que é que aconteceu, vizinha? Ah, vizinha. Morreu alguém? Não, não. O que foi, vizinha? Olha, e vi na TV uma torada à coisa de uma semana. Ah? O T. Jacinto atrás de uma tapada agarrada a um arme pequeno. O quê? O Mãe Jacinto? Ah, vizinha. Ele teve esse acto teus. Ah, vizinha. E na mente, juro pela tua saúde. Ah, 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 vizinha. Tu vais dizer isso a ele. V vais dizer isso a ele. Ah, digo, vizinha. Na, na, na cara dele. Ah, Jacinto. Pega para tu ouvires. Eu acho que já ouvi bastante, mas... Deis, vizinha. Deis, vizinha. Ah, Jacinto. Tu nem sabes o que se passa. Agora vais me dar valor. Esse aparelho vai ser de graça. Que a tua resolução de teatro doutor. Ah, 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 Jacinto. Fecha a boca, Jacinto. Fecha a boca. Tudo o que a vizinha está a dizer é tudo verdades. Ainda por cima. Ah, lhe um velho, seja Deus. Ah, garoto. Tu nem me avales nada. Tu é que não prestas, garoto. Tu é que não prestas, garoto. Ah, tu é que não prestas, garoto. Ah, João. Ah, João. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Isso foi o nosso João. Ai, Jesus. O meu coração está a madeir. Isso foi o nosso João. Teve um acidente. Ah, Jesus. Já a paciência. Ai, paciência. Foi o nosso João. Ai, que seu especial. Foi o nosso João. Desistência absoluta. Foi o nosso João. Seu, senhor. Ah, João. Ah, João. Tu rompeste as sapatilhas, João. Ah, João. Ah, João. E os subsídios? Agora os subsídios para o baile, João. Achaste subsídios? Amanhã achaste os subsídios, João. Ah, João. Ah, João. E agora o ritmo e domingo? Como é que vai ser, João? Ah, João. Ah, João. E as sapatilhas? Eu nunca cheguei a matar as sapatilhas, João. Ah, me caga aí, João. Ah, João. E o nosso baile agora, João? O que é que vai ser que o nosso baile, João? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu nunca cheguei a matar as sapatilhas, João. Aqui tá o Velho. Amém. Já o tempo está passado, seguimos outro caminho, a todos muito obrigado, pelo conforto e carinho, pela vossa atitude, toda a vossa gentileza, pois que Deus vos dê saúde, que é a maior riqueza. Com a triste hora já partida, que a ribeirinha parte a cantar, pedimos nesta vez despedida, que Deus fique aqui com o vosso lar. A vida é tão bela assim, só vos quero ser cortês, tudo o que quero para mim, também peço para vocês. Que tenham sempre alegria, que é uma fortaleza, e o pão de cada dia, nunca vos falte na mesa. Se com a triste hora já partida, que a ribeirinha parte a cantar, pedimos nesta vez despedida, que Deus fique aqui com o vosso lar. Se um dia a qualquer hora, o mendigo te procurar, não o deixes ir embora, sem uma esmola lhe dar. Mostra que não és cisudo, ao teres a mão esticada, porque hoje podes ver tudo, amanhã já não ter nada. Se com a triste hora já partida, que a ribeirinha parte a cantar, pedimos nesta vez despedida, que Deus fique aqui com o vosso lar. Quando a minha mão estendo, para dar ajuda nos boldos, por certo que estou querendo, um mundo igual para todos. Só pelo bem praticar, no caminho certo vai, para no fim ter um lugar, à direita de Deus Pai. Se com a triste hora já partida, que a ribeirinha parte a cantar, pedimos nesta vez despedida, que Deus fique aqui com o vosso lar. Na estrada que se caminha, nesta ilha docemente, também dá para a ribeirinha, se queres visitar a gente. Pois lá nunca se encerra, pois lá nunca se encerra, bondade que te conforta, e de santo amaro a serra, todos te vão abrir a porta. Com a triste hora já partida, que a ribeirinha parte a cantar, pedimos nesta vez despedida, que Deus fique aqui com o vosso lar. Tens o nosso padroeiro, amigo do povo lheu, São Pedro que é o chaveiro, e guarda as chaves do céu. Sinto que só quero bem, e a todos dá atenção, não feche a porta a ninguém, para lhe dar proteção. Se com a triste hora já partida, que a ribeirinha parte a cantar, pedimos nesta vez despedida, que Deus fique aqui com o vosso lar. Tudo o que na vida fazemos, é pensando em melhorar, porque ao fazer já sabemos, que chega a hora de acabar. Estar aqui foi um prazer, mais um passo sem engano, e o nosso anel já é para dizer, que nós voltamos para o ano. Se com a triste hora já partida, que a ribeirinha parte a cantar, pedimos nesta vez despedida, que Deus fique aqui com o vosso lar. Música 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 Música